claro, mas quando tinha uma benção, amém? Vamos compartilhar a Palavra de Deus, eu quero que você abra sua Bíblia, no Evangelho de João, João capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, João capítulo 6, do versículo 1 ao 13, todos acharam? Amém? Então vamos ler, Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes, então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, estava próximo a festa judaica da Páscoa, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Filipe, onde compraremos pão para todo esse povo comer? Fez essa pergunta, apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer, Filipe lhe respondeu, Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço, e outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, e disse, Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isto diante de tanta gente? Disse Jesus, Mandem o povo assentasse, Havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram, Eram cerca de cinco mil homens, Então Jesus tomou os pães e deu graças e os repartiu, Entre os que estavam assentados tanto quanto queriam, Fez os mesmos com os peixes, Depois de todos receberem o suficiente para comer, Disse aos seus discípulos, Ajuntem os pedaços que sobraram, Que nada seja desperdiçado, Então eles juntaram e encheram doze cestos, Com os pedaços dos cinco pães de cevada, E deixaram por aqueles que tinham comido, Deixaram por aqueles que tinham comido, Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Te peço a Deus misericórdia, Deus, E te peço que o Senhor me use nessa noite, Que o Senhor possa fazer com que a Tua Palavra, Ela possa trazer, Ó Deus cura as nossas vidas e nos transforme, Senhor, Que o Teu nome seja exaltado, Que o Seu nome seja glorificado, Mais uma vez neste lugar, É o que eu te peço a Deus, Que a Tua Palavra atinja o coração, Que tenha entrado neste lugar aqui necessitado, Que tenha buscado respostas para a Sua vida, Senhor, Que Ele possa sair nessa noite saciado, E com os seus questionamentos, Ó Deus, sanados, ó Deus, É o que eu te peço, ó Deus, Em nome de Jesus, Amém? Nós, Eu estava meditando, Em cima dessa passagem, Da multiplicação de pães e peixes, E é algo formidável, né? Quando você fica meditando o quanto, O milagre que foi nessa multiplicação, No livro de Marcos, Ele também relata acerca dessa multiplicação, E pensando nesse episódio, Né? Da Bíblia, Que a Bíblia relata, Eu fiquei pensando a respeito desse rapaz, Né? Fiquei pensando a respeito de como ele se preparou, Para poder encontrar Jesus, Né? E o tema da minha mensagem é isso, O que você tem para oferecer, Nós sabemos que quando nós vamos para algum lugar, Ou para algum evento, Ou para algum passeio, Nós nos preparamos, não é verdade? Nós nos preparamos, Preparamos a nossa cesta, Com coisas gostosas, né? Com algumas guloseimas, Se vamos também para algum, Algum, Algum evento, gospel, Digamos assim, um show, Você prepara um lanche, Para levar, E esse rapaz, Ele se preparou para aquele evento, A Bíblia não diz, O nome dele, A Bíblia não diz, De qual família ele era, A Bíblia diz simplesmente, Que ele foi, Ele estava no meio daquela multidão, Que a Bíblia relata, De cinco mil homens, Contando cinco mil homens somente, Sem tirar mulheres e crianças, Era um grande grupo, Talvez aquele jovem, Ele não era notado naquele lugar, Pela quantidade de pessoas, Que havia naquele, Naquele gramado, Ele não chamava atenção, Pela quantidade de pessoas, Que estavam ali, Ele estava ali no mesmo propósito, Que muitas delas estavam, Ele estava ali, Ouvindo os ensinamentos de Jesus, Mas uma coisa, Me soltou assim, A curiosidade, Aquele cara se preparou, Para aquele evento, Jesus, Quando ele, Os discursos de Jesus, Não eram discursos curtos, Eram discursos longos, Pregações longas, E para se falar, Para cinco mil pessoas, Não é? Um não entende, Outro não ouve, Então se repete de novo, Vamos pensar dessa forma, Hoje eu tenho um aparato, Tecnológico aqui, Temos som aqui, Eu consigo falar pela internet, Eu consigo chegar até o Japão, Hoje, Alguém me ouve lá, Do outro lado do mundo, Se acessar a internet agora, Mas Jesus não tinha, Essa praticidade, Todo esse mecanismo, A sua disposição, Ele tinha que usar, O seu gogó, A força dos seus pulmões, A sua corda vocal, Tinha que estar muito boa, Para poder alcançar, As cinco mil pessoas, Mas, Aquele camarada, Ele se preparou, Para aquele evento, O que mais me chamou a atenção, Que diante de cinco mil pessoas, Aquele menino se preparou, Ele preparou, Antes de sair da sua casa, Pouca coisa, A Bíblia fala que eram, Cinco pães e dois peixes, Né? É o Mcfish, Então ele preparou, Os cinco pães e dois peixinhos, Olha, Isso deve dar, Para manter, Durante, Eu ficar lá sentado, Na relva lá, Ouvindo os ensinamentos, Do mestre Jesus, E ele foi, Ao encontro daquela, Daquela grande concentração, Por certo, Aquele rapaz, Ele não imaginaria, Que ele, Que poderia acontecer com ele, Naquele momento, Mas ele foi, Ele se montou todo, E se preparou, Não imaginando, Que poderia acontecer, Que ele poderia, Participar, De um momento, De um grande momento, Que Jesus poderia usá-lo, O que mais também, Me chama a atenção, É que nós, Não, Olhando para a nossa vida, Nós não nos preparamos, Para Jesus nos usar, Aquela multidão, Que estava ali, Ao redor de Jesus, Muitos estavam interessados, Somente no que, Jesus podia dar para ela, Mas, Não o que elas poderiam fazer, Por Jesus, Pelo reino de Deus, E nós nos colocamos, Na situação, Três cinco mil pessoas, Tirando aquele menininho, Vamos botar lá, Das quatrocentos e noventa e nove mil pessoas, Viemos à igreja, E não nos preparamos, Para um milagre, Se você parar para pensar, Será que você já parou, Melhor dizendo, Para você, Parar e pensar, E falar assim, Hoje Deus, Pode me usar num milagre, Será que você sai com esse pensamento, Hoje Deus, Pode fazer alguém andar, Na igreja, Um coxo andar, Um surdo ouvir, Será que nós saímos, Com essa perspectiva, De fé, De que Deus, Pode olhar para mim, E falar, Olha, Vem cá, Que eu vou te curar, Será que nós saímos, Com essas expectativas, Será que nós, Preparamos os nossos cestos, Para poder vir à casa de Deus, A verdade é que hoje, Nós vivemos um tempo, Em um tempo, Que nós estamos, Com os nossos cestos vazios, Vazios, Estamos vivendo um tempo, De completa, É, Frieza espiritual, E nós, Nós não nos preparamos, Nós não esperamos, Algo de Deus, Nas nossas vidas, Nós não esperamos, Que Deus possa agir, Nas nossas vidas, Nós estamos, Com nossos cestos vazios, De amor, De misericórdia, De paz, Não temos isso, Mais em nossos cestos, Não nos preparamos, Para isso, Não achamos, Que Deus, Pode nos usar, A qualquer hora, A gente, Deus veio confundir, As coisas, Né, Ninguém jamais, Poderia imaginar, Que aquele menino, Como diz a música, Né, Poderia, Alimentar uma multidão, Mas, Primeira Coríntios diz, Que Deus, Escolheu as coisas loucas, Desse mundo, Né, Nós esperamos, Que Deus, Vai levantar alguém, Nós, Alguém de renome, Alguém de posição, Não, Deus veio, Confundir tudo isso, Nós, Trabalhamos, No óbvio, Deus trabalha, Numa outra plataforma, Né, Deus, Veio, Ele, Escolheu, As coisas loucas, Deste mundo, Para confundir, As coisas, Sábias, Deste mundo, Deus, Escolheu, As coisas, Fracas, Para confundir, As fortes, Deus, Escolheu, As coisas, Vis deste mundo, E as desprezíveis, Para confundir, As que são, Talvez aquele menino, Não tinha nenhuma expressão, Não tinha nenhuma expressão, Mas ele se preparou, E eu pergunto a você, Nesta noite, Como tem sido, A sua preparação, Para chegar em Jesus, Para entrar no reino de Deus, Para participar do reino de Deus, Ou você é um mero espectador, Como as outras pessoas estavam, Que não tinham, Que estavam ali somente, Para sugar, Alguma coisa de Jesus, Mas não para oferecer a Deus, Alguma coisa, Será que você tem, Se colocado nessa posição, Na verdade, Nós estamos só querendo, Tirando, Mas nós não estamos dando, Não nos preparamos, Queremos ser usados, Amém? Mas para ser usado, Tem que se preparar, Jesus não pega ninguém despreparado, Jesus pega alguém pronto, Para trabalhar, Para usar, Não adianta, Você pegar alguém, Que não conhece, Um versículo bíblico, Não adianta, Ele tem que conhecer a Bíblia, Deus vai me usar, Não, Conhece a Bíblia, Tem que se preparar, Tem que se preparar, Para a hora que Deus vai te usar, Existem pessoas, Que acham que, Que, Podem fazer, E acontecer, Eu, Uma vez, Eu estava, Conversando com um rapaz, E, E ele perguntava, Por que ele não podia participar, De um seminário, E, Por que as pessoas, Não incluíam ele, Naquele seminário, E tal, 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 E eu perguntei a ele, Você se preparou, Para isso? Não, Então, Como é que você vai dar, O que você não tem? Ah, Mas eu faço uma oração, Dou glória a Deus, Aleluia, Não, Não, Jesus estava sempre pronto, Jesus tinha a palavra certa, Então, Os discípulos, Aqueles que seguem a Jesus, Eles tem que estar prontos, Para poder serem usados, Para poder servirem de veículos, Para Deus, Para poder ter a palavra, Que possa chegar ao coração, De alguém que está precisando, Vamos parar com essa coisa, De que, Nós não temos que nos preparar, Para ser usados, Temos que estar prontos, Para ser usados, Aquele menino, Ele se preparou, E muita gente, Não se prepara, Para muita coisa na vida, E as vezes se frustra, Porque coloca a culpa em Deus, Deus não tem nada a ver com isso, Olha para você, Seja coerente, Seja, Pensa um pouquinho, Nós queremos um bom emprego, Para se ter um bom emprego, Para se ter uma boa colocação, O que que se precisa? Estudar, Qualificação, Buscar conhecimento, Fazer intercâmbios, Falar, Falar várias línguas, Né? Ah, Mas eu só falo mistério, Então não adianta, Querido, Para o mercado, Você não serve, Né? Você tem que se qualificar, Se você quer jogar um bom emprego, Se qualifica, Você coloca aqui a tua carteira, Nós vamos orar, Mas vai lá e faz a tua parte humana, Se qualifica, Estuda, Estuda, Porque lá fora, Deus não é Deus de injustiças, Nós, Deus é um Deus de justiça, Ele não vai tirar daquele que estudou, Para você que não estudou, Para você que não buscou conhecimento, Aí que nós queremos casar, Quem quer casar e diga amém? Oh, querida, Você vai casar, Mas para se casar, Tem que ter um investimento, Você tem que se preparar, Como é pastor, Como é que eu vou me preparar, Para me casar? Primeira coisa, Trabalhe o teu marketing pessoal, O teu cartão de visita, É você, Então, Bota uma beca bonita, Se vista bem, Cheire bem, Né? As pessoas passam perto de você, Que cheiro bom, Esse menino é muito cheiroso, Essa menina é cheirosa demais, Né? Invista no teu cabelo, Nunca houve tanta procura, De produtos de beleza, Hoje, Né? Aí fora, Oferecendo, Vários, De vários segmentos, De vários preços, De, Você só fica feia, Se quiser, Entendeu? Existem mulheres, Principalmente para o ramo feminino, Né? Um milhão de coisas, Existem técnicas, Escovas burras, Inteligentes, Eficazes, Né? De manteiga, De cacau, Sei lá, Passa no teu cabelo, Para ver se fica bonito, Né? Agora, Se você quer casar, Por quê? Primeira coisa, Que o camarada olha na menina, Ou a menina olha no rapaz, É se ele é atraente, Se eu tenho um bom papo, Isso não é suficiente, Né? Mas invista em você, Invista no seu, No seu, No seu templo, Né? E também não fique esperando, A morte da bezerra, Né? Parta para cima, Converse, Seja inteligente, Tenha um papo, Que atrai a pessoa, Né? Aquela pessoa que não tem assunto, Está todo bonito, Pastor, Eu estou todo bonito, Realmente, Você está lindo, Mas, Eu fui conversar com ela, Eu só perguntei uma coisa a ela, Está quente hoje, Né? Não tem assunto, Sem assunto, E ela vai falar, É, Então, Invista, Em você, Né? Não fique, Pastor, Jesus não me ama, Ele não quer que eu case, Ele não quer que eu tenha uma vida, Deus quer que você se case, Que você tenha uma família, Que você seja feliz, Mas invista em você, Amém? Outra coisa também, Nós queremos a salvação da nossa família, Nós temos lá o nosso marido, Que, E que não é crente, Que, Mas nós não investimos, Nós não fazemos a nossa parte como crentes, Não testemunhamos como crentes, Para a nossa família, Não nos preparamos, Às vezes são pequenas coisas, Que, Que despertam o coração do teu marido, Não é você repreender ele, E quando ele fala alguma besteira, Sai para lá Satanás, Não é por aí, Está repreendido, Maldito, É, O trato é esse, Às vezes a gente ouve no gabinete, Cada coisa, Aquele filho do diabo, Aquele isso, Aquilo outro, Só adjetivos assim, Mas a gente só entrega a nossa família, Na mão do diabo, O meu marido, Mas a gente não tem a coragem, De chegar e falar assim, Aquele homem, Será um homem de Deus, Aquela mulher, Vai ser uma mulher de Deus, Eu tenho orado, Eu tenho buscado, Eu tenho investido, Na vida dela, Na vida dele, Eu tenho investido, Na vida do meu filho, Será que você quer retorno, O que você tem para oferecer? É a lei da troca, Se você dá, Dá amor, Você vai receber amor de volta, Se você dá compreensão, Você vai receber de volta, Se você dá cuidado, Se você dá atenção, Você vai receber de volta, Mas se nós, Que somos crentes, Falamos, Salvamos o mundo inteiro, Queremos ir para a África, Queremos ir para tantos lugares, E não nos preparamos para tal, Porque na nossa casa, Nós não conseguimos ser crentes, Nós não conseguimos ser crentes, Temos que investir, Temos que nos preparar, Temos que ter algo, Para oferecer, Para as pessoas, Que estão à volta da gente, Casais que, Já não dão a mão, Há muito tempo, Não sabem nem, O que é que segurar, Mais na mão da mulher dele, Que não, Não olham mais no olho, Um no olho do outro, Assim, Aquele tempo de namorado, Que você ficava horas, Olhando no olho dela, E falava, Que olho bonito você tem, Hoje você não olha nem no olho, Não sabe nem como é que é mais, Entendeu? O bom do camarada, Que olha no olho da esposa, Sempre, É que ele observa muita coisa, Se você olhar sempre, Você vai ser um, Um termômetro para ela, E ela para você, Ela vai olhar no teu olho, Vai ver todo o teu rosto, E aí você vai falar, Você não fez a sobrancelha, E ela vai falar, Você precisa tirar essa barba, Né? Agora, Se sua barba é bonita, Ela vai falar, Sua barba é linda, Né? Toda bem aparada, Então, É uma forma de troca, Casais não se olham mais, Nunca se ouve tanto, Tantos problemas familiares, Na igreja, Como tem ocorrido hoje, Porque os casais, Não estão se oferecendo, Um para o outro, Não tem nada para dar, Um para o outro, Nós queremos, Cuidado, Nós queremos carinho, Nós queremos, Mas nós não estamos oferecendo, Alguém tem que ceder, Ah pastor, Mas eu já cedi muito, Cedi muito, Agora é ele, Não, Como é que tem sido a sua vida? O Senhor nos chamou, Para viver uma vida de abundância, Uma vida abundante, Uma vida feliz, Deus não salvou a tua vida, Para te fazer sofrer, Ele quer salvar a tua e a tua casa, Entendeu? Agora, A gente fica pensando assim, De criar coisas mirabolantes, Para poder atrair a pessoa, Mas são coisas tão práticas, E simples, Até uma bala, Do jeito que você entrega, Pode causar um impacto, Na tua mulher, Uma bala, Depende de como você entrega a bala, Entendeu? Você dá uma valorizada na bala, Se você só tem o dinheiro, Para comprar uma bala, Olha, Você passou a comprar uma bala, No camelô, Sei lá, Ali na igreja, E vou levar para a minha mulher, Chego em casa, Olha só querida, Eu olhei, Essa bala aqui, Lembrei de você, Lembrei da doçura que você é, Então, Eu não resisti, Agora, Se você chega, Com uma bala, Toma essa bala aí, Eu achei, Irmão me deu, Eu não gosto dessa bala não, Bala ruim para caramba, Chupa você, Coisa ruim, Você que pega, É amarga, Então, Depende de como você, Da lógica da entrega da bala, Se você chegar, É a mesma coisa como a joia, Se você tacar uma joia, Toma aí, Terceira, A joia de não sei quantos milhões de dólares, Não vai valer nada para ela, Né? Mas quando você pega uma joia, Pega a joia, Põe no pescoço dela, Olha como você ficou linda, Pode ser até um cordozinho da Romanel, Você põe lá, Você ficou linda, Olha, Não existe mulher mais bonita que você, Eu sou um privilegiado, Mas nós não sabemos valorizar, O momento, Nós não sabemos entregar o momento, Não nos preparamos para esse momento, Mas nós queremos retorno, Das pessoas, Nós queremos que elas nos abençoem, Então, Para isso, Nós temos que nos preparar, Se nós queremos salvar, Isso pode salvar a sua casa, Isso pode salvar a sua família, Você sabia disso? Realmente, O meu marido está mudando, Realmente, A minha mulher, Que que esse Jesus, Que ela está frequentando, Lá naquela igreja, Que que eles estão falando, Que essa mulher mudou, Entendeu? Ela está diferente, Porque ela está tendo algo para dar, Porque ela se preparou, Para aquela hora, Porque ela buscou, Fazer o melhor, O que mais me impressiona também, É quando nós, Não acreditamos nisso tudo, Os discípulos estavam lá com Jesus, Jesus, A Bíblia diz, Que Jesus fez aquilo ali, Para testá-los, Jesus chamou lá, Filipe, Falou, Olha Filipe, Eu quero alimentar esse pessoal aí, O que que você tem aí? Assim, Eu tenho 200 denários, Tenho dinheiro aqui, Para caramba, Mas, Eu acho que não dá para alimentar, Esse pessoal aí não, Não, Não vou gastar 200 pratas, Encher esse povo de pão não, Eu estava vendo, Aquela mulher que derramou, O bálsamo sobre Jesus, Ele custava 300 denários, Ele equivalia a um ano de trabalho, Um ano de trabalho, 200 denários, Devia ser quase isso aí, Então, Filipe, Olha, Não vai dar não senhor, Não, Não vou botar isso não, Chama lá, Chama lá André, André, E aí, O que que você tem? André não tinha nada, Quando a gente não tem nada para dar, A gente bota a culpa nos outros, Olha senhor, Tem um cara ali, Achei um moleque ali com, Uns pãezinhos e uns peixes, Mas eu acho que isso aí, Não vai dar não, Dois pães e dois peixes, Não dá para ninguém, Se 200 denários, Não dá para, Para alimentar esse pessoal, Imagina, Dois pães, Cinco pães e dois peixes, Mas, Mas aquele menino, Ele podia também chegar e falar assim, Realmente não dá não senhor, Eu só trouxe isso aqui para mim, É meu lanche, Perdeu meu lanche? Não, Não vai dar, Olha só, Olha aí, Mas o que aquele garoto fez? Ele contrariou tudo aquilo ali, Ele se levantou, E entregou nas mãos de Jesus, O que ele tinha, A fé daquele menino, Fez com que toda uma multidão se alimentasse, Ele podia recuar, Ele podia não acreditar, Ele podia retroceder, Ele podia achar que o lanche era só dele, Mas ele abriu mão, Porque ele sabia, Nas mãos de quem ele estava entregando, É o que eu quero dizer para você nessa noite, Nas mãos de quem você está entregando a sua vida, A sua vida sentimental, A sua vida familiar, A sua vida profissional, Às vezes nós achamos que nós somos os menores, Dos homens, Os menores das mulheres, Mas não temos capacidade, Não temos condição, Somos iletrados, Ninguém vai notar a gente, Mas aquele menino, Ele não, Não ousou entregar, Ele pôs na mão de Jesus, Ele falou, Olha, Está na tua mão, Porque eu sei que na tua mão, O meu pouco pode se torcer, E se torna muito, Nós nos limitamos, A ficar somente com pouco, Se fôssemos nós, Com a mente que nós temos, Nós ficaríamos com os cinco pães, E os dois peixes, E pronto, Sofreríamos, Ficaríamos tristes, Não temos uma família feliz, Não temos uma vida próspera, Mas, Se nós deixarmos, Se nós entregarmos, Nas mãos de Deus, Tudo que nós temos, Porque era tudo que Ele tinha, Ele não tinha mais nada, Tudo que Ele tinha, Ele entregou, Será que você está disposto, Ou disposta, A fazer isso? Será que você está disposto, Disposta também, A entregar tudo, Nas mãos de Deus? Assim como aquele rapaz fez, Deus pode fazer, De você, Uma pessoa que se acha incapaz, Que se acha um mero desconhecido, Deus pode fazer de você, Protagonista, Na história de, Na tua vida, Na história da tua vida, Na história da vida da tua família, Nós estamos muito interessados, Em ter os nossos cestos cheios, De coisas erradas, Mas nós não estamos interessados, De encher os nossos cestos, E oferecer os nossos cestos, Com os frutos do Espírito, Para alcançar a nossa casa, E nos preparar, E nos preparar, Como eu te falei hoje, Pastor, Eu não tenho um centavo no bolso, Mas eu queria tanto levar, Leva uma bala, O impacto que você vai causar, Vai ser grande, Tipo uma joia, Como eu falei, Como tem estado, Teu cesto, Para oferecer coisas, Será que você tem estado cansado, A ponto de não acreditar, Que Deus pode multiplicar, O pouco que você tem, A vida que você tem levado, A situação que você tem levado, Na sua casa, Será que você tem, Desacreditado nisso? Você tem olhado para trás, Tem olhado as circunstâncias, As dificuldades, Porque isso atrapalha muito a gente, É todo mundo está ruim, Realmente está ruim mesmo para mim, Mas a Bíblia fala, Para a gente ter bom ânimo, Bom ânimo, É igual a gente aí, Estamos vendo o nosso país, Estamos na época de eleições, Não quero, Não quero, Induzir você a nada, Mas, Eu quero dizer para você, Que a minha esperança, Está em Deus, As pessoas estão preocupadas, Se fulano vai fechar a igreja, Se beltrano vai abrir a igreja, Se fulano vai fazer casamento de gays, Desde que o mundo é mundo, A igreja sempre foi perseguida, Nunca houve descanso para a igreja, Porque Jesus disse, Que as portas do inferno, Elas jamais vão fechar a igreja, Não existe candidato político, Seja lá o que for, O senhor da igreja, Nada, Fazendo comparação ao, O ele sim ou ele não, Né? Mas ele, O senhor dos senhores, A igreja não fecha por causa dele, Porque ele não quer que feche, Ele é o senhor da igreja, Se você está preocupado, Se vai fechar ou não vai fechar, Eu não estou preocupado, Com nada disso, Eu vou continuar, Saindo com a minha bíblia na rua, Eu vou continuar, Ah, mas ele vai parar, O problema dos outros, Eu vou continuar, Eu quero ter sempre algo para oferecer, Eu quero ter sempre os meus cestos cheios, Para poder sair e dar alguém, E oferecer alguém, Para de se preocupar, Para de colocar as suas expectativas, Nas coisas que estão à volta de você, Se A ou B ganhar, Entendeu? Para mim vai continuar a mesma coisa, A igreja vai continuar do mesmo jeito, O senhor continuará, O senhor Deus, Ele continuará governando, Na minha vida, A igreja não vai fechar, Porque eu tenho a certeza, Que ele me deu aqui, Que ela não vai fechar, A igreja não vive em cima, De apoios políticos, A igreja de Jesus, Entenda bem, Abrindo um áspero, A igreja de Jesus, Ela não vive, De conchavos, Jesus foi crucificado, Por quê? Porque os políticos da época, Crucificaram ele, Então, Se preocupa com isso não, Se preocupa com isso não, Porque, Dos filhos de Deus, Ele cuida, Ele cuida, E eu tenho uma pátria, Separada para mim, Para você, Eu não sou desse mundo, Como Jesus falou, Essa pátria não é minha, Eu tenho um lugar, Separado para mim, Né? Eu vou ser chamado, Vim de a minha, E ó, Bendito do meu pai, Não se preocupa, Encha os teus cestos, Se preocupe, Encher os teus cestos, Se preocupe, Em dar para as pessoas, Oferecer Jesus, Para as pessoas, Se prepare, Para você, Se tornar um protagonista, Num milagre, Que Deus vai te chamar, Vem que eu vou te usar, É isso que a gente tem, Que estar preocupado, Né? A Bíblia não fala, Em João 6 lá, Que nós não temos que andar, Ansiosos por coisa alguma, Então, Se eu não crer nisso, Eu tenho que crer, O Brasil está em crise, Mas eu não tenho, Que me preocupar, Com coisa alguma, Porque o Senhor, Guarda a minha vida, Eu estou vivendo no Brasil, Estou no Brasil, Sou brasileiro, Vivo as crises do Brasil, Mas o Senhor, Tem me livrado, De todas elas, Amém? Vamos ficar em pé, Eu queria chamar os irmãos, Que vão servir a ceia, Que nessa noite, Você, Ao sentar a mesa, Com Jesus, Você possa entender, Que você precisa estar, Com seus cestos cheios, Para poder oferecer, O que Jesus tem, O que Jesus tem para as pessoas, Não olhe a sua volta, Feche seus olhos, Não olhe a sua volta, Não se preocupe, Com o que pode vir a acontecer, Mas se prepare, Se prepare, Se você quer ser, Um instrumento, Nas mãos de Deus, Se você quer ser, Um veículo, Nas mãos de Deus, Se prepare, Deus chama, Aqueles que estão prontos, Deus chama, Aqueles que estão, Estão preparados, Deus chama, Aqueles que, Ouvem a sua voz, O mundo, Jamais vai entender, Não se preocupa, Deus está no controle, Da igreja e da sua vida, A igreja é Ele que manda, Ele que instituiu, E ela se perpetua, Por muitos e muitos anos, Aleluia, 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 Santo é o teu nome, Santo é o teu nome, Santo é o teu nome, Fale com Deus, Nesta noite, Se você,